Tu vezes as tuas desculpidas E na raiva eu te digo Coisas que você já Eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nos chamamos Mas depois eu me arrependo Se eu não me enganar O que na raiva eu te digo Pois é ela falar por mim Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que a maçã desfaz E com apenas um abraço Só desfaz Ah, vocês estão fãs Ainda agora já podemos Por vezes já há uma conta Dizes que faz a imbora E é o meu orgulho que me vai Teu bom a chão não me importar Se tu já não queres ficar Mas a cena é diferente Depois por dentro Eu sou o meu orgulho que me desfaz Eu sou o meu orgulho que me desfaz Eu sou o meu orgulho que me desfaz Que me compreta Fica sempre um segundo inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Uma desmorona Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz Com uma colherna E com apenas um abraço Uma vez por outra Que me satisfaz Com uma colherna E com apenas um abraço Uma desmorona Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Uma desmorona Uma desmorona